Aquele primeiro... A primeira cruz é menor ou a maior? Menor, foi eu que fiz, Célio Schwamba. Célio Schwamba? É, e a maior foi o Louis Schiffer. Isso foi quando? Faz muito tempo? A primeira faz uns 15 anos. A menorzinha? É, e a outra deve fazer uns 12 anos. 12? 12 anos. Nossa, tá tempo, né? Aquela grande tinha uns espelhos colados nela que já caíram, né? É. A gente tava pensando em arrumar uns espelhos e colar lá de novo, pra... Dá um reflexo bonito, né? Ah, pra gente lá de cima. É que a malandragem subia em cima pra... Destruir. E ia arrancar o espelho pra não se cortar. Ah, eu tinha comprado uma santa da nossa mala parecida, assim, a legada parecida. Não! Obrigado.